Nessa oportunidade, fazer uma avaliação das últimas duas semanas do que acontece no Brasil. Isso evidentemente dentro do meu modo de vista e também ouvindo pessoas que tiveram a oportunidade de viajar nos últimos dias em vários estados do Brasil e até fora do Brasil. E amanhã, presidente, vai fazer duas semanas de que praticamente caiu um terremoto aqui no Senado Federal de uma hora para outra a oposição pulava, gritava, comemorava a queda do presidente Temer e a delação da JBS. E várias dessas pessoas da oposição que comemoravam não se davam conta, ou não queria também assumir, que eles seriam os mais beneficiários da delação da JBS. Na própria delação, eles confessam mais de 150 milhões de recursos depositados fora do país para Dilma Rousseff e para o ex-presidente Lula. Mas essa oposição que nós temos é assim mesmo. Eles fazem conta que não é com eles, estão delatados, estão com dinheiro pego na sacola, na mala, na conta, o marido, a filha, a esposa. E eles sobem aqui para se posar de vítima, se posar de inocente e tentar ainda enganar o povo brasileiro. Com mentiras, dizendo que a reforma trabalhista vai acabar com os direitos, acaba com o 13º, acaba com férias, uma hipocrisia muito difícil da gente assistir. E com todo respeito a algumas pessoas da oposição que eu tenho maior consideração, mas a maioria deles vem aqui para tentar enganar a população com mentiras e com inverdades. E hoje de manhã, na CAI, tivemos a oportunidade de assistir a esse debate. O senador Ferraço, que é uma pessoa séria, uma pessoa idônea, que inclusive reiterou que jamais ele colocaria o nome dele à frente de ser relator, como ele está sendo, se fosse para prejudicar o trabalhador brasileiro. E aí uma senadora querendo colocar que o senador não representa o Estado dele, ao senhor senador Ferraço, nosso colega, aqui é meu reconhecimento pelo seu trabalho que está sendo feito, e dizer que essas inverdades não vão pegar porque o povo brasileiro não tem mais ninguém besta. As pessoas estão assistindo, vêem todos os dias essas pessoas mesmo que se posam de honestas, de inocentes, sendo na televisão delatadas com o JBS, com a Odebrecht, toda a operação que tem, eles estão, e se posam de vítima e querem manchar a uma pessoa como o senhor. Também na questão da reforma trabalhista. Não viria aqui o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins, dizer que esse projeto que está tramitando no Senado, que já foi aprovado na Câmara, é bom e corrige, atualiza essa lei trabalhista que nós temos, em 1940. Quando que viria o presidente do TST falar aqui que esse projeto é bom, se realmente estivesse prejudicando os trabalhadores? Então, o que nós vemos é uma retórica para tentar enganar a população brasileira. E isso a gente lamenta muito. Mas voltando a falar nas duas últimas semanas, como eu disse, que no primeiro momento pareceu que realmente era o caos. E aí a oposição já marcou um ato de protesto, como nós vimos na semana passada, do Fora Temer e de protesto de rua direta já. E aí que o povo foi acordando, senadora Anamélia, que tudo não passava de um engudo, de enganação, porque esse Fora Temer deles, na verdade, não é o que o povo assistiu, ficou estarecido, são os mesmos personagens de sempre, com interesses próprios, aqui na esplanada dos ministérios, quebrando o ministério, tocando o fogo e se passando por vítimas, se passando por inocentes, e aqui no plenário da Câmara, no Senado, gritando. Ontem nós tivemos uma cena triste, lá no Parlaçu, no Uruguai, em Montevideo, onde alguns parlamentares, deputados federais do PT, do PSOL, da rede, fazendo barulho e querendo nos comparar no Parlamento, onde tem vários países do Mercosul, que nós somos a Venezuela. E lá, o senador Roberto Freire, o deputado, e hoje deputado federal, Roberto Freire, o deputado federal Rubens Bueno, eu e alguns outros parlamentares que estamos lá, fizemos a questão de dizer a diferença do Brasil para a Venezuela. No Brasil, nós temos políticos presos. Na Venezuela, nós temos presos políticos. E essas mesmas pessoas que defendem eleições diretas no Brasil são as mesmas que defendem lá na Venezuela, que continuem a ditadura na Venezuela, as pessoas sendo massacradas, sendo mortas, passando fome, sem ter alimento. Essas mesmas pessoas que sobem na tribuna aqui para criticar o Brasil, pedindo eleição direta, pedindo fora Temer, que defendem a ditadura da Venezuela. Então, nós estamos, assim, numa situação que não entendemos o que é que esse povo quer, onde eles querem chegar. Só dá para entender que eles querem o quanto pior, melhor. Mas, vindo para frente dessa crise que se instalou, na hora que teve realmente esse manifesto que aconteceu na semana passada, a população brasileira acordou, falou, eu não vou me misturar com esse povo. A gente já sabe que esse povo passou 13 anos no país, na frente, e delapidou a economia do Brasil, colocou o país na situação que agora está. Então, se está ruim com o Temer, pior sem Temer. Vamos continuar com o Temer. E essa foi a tônica do que eu tive no Rio de Janeiro, na sexta-feira, com o encontro do Clube da Fibra, dos maiores produtores de algodão, pequenos produtores, um projeto social muito bonito, da Marta Medeiros, no Nordeste. E todos falando, senador, para nós é melhor que se faça essa transição e essa ponta, o presidente Michel Temer, porque ele está comprometido com o país e está comprometido com as reformas. Qualquer um que entra lá nas atuais circunstâncias vai ter denúncia, vai ter delação e vai ser pior para a economia brasileira. Nós precisamos manter a votação das reformas, manter o que está andando e assim continuar. Ontem estive em São Paulo à noite, na abertura do fórum Investe Brasil, vários empresários, também de todo o Brasil, dizendo, é melhor a permanência do presidente Temer para dar sequência nas reformas, para equilibrar a economia e o ano que vem, daqui a apenas um ano e quatro meses, cinco meses no máximo, um ano e quatro meses, teremos eleições diretas, teremos a oportunidade do povo se manifestar e escolher. Para que nós bagunçar o Brasil mais uma vez, que há toda uma situação, as coisas estão acontecendo agora, o PIB está melhorando, o desemprego está diminuindo, as reformas estão avançando e hoje recebo, todos os dias, todas as horas, mensagem pelo WhatsApp. Senador Cidinho, precisamos continuar as reformas, precisamos que o presidente Temer continue. E eu fico perguntando, nós que somos parlamentares, será que algum outro presidente que se instalasse lá ia ter a oportunidade que o presidente Temer dá para o Parlamento brasileiro nesse momento? Porque os parlamentares federais, tanto os deputados como os senadores, têm as portas abertas no Palácio, nunca teve uma dificuldade, toda a crise que se gera aqui é discutido, lá é resolvido. Temos a questão do Fundo Rural, que foi uma decisão da Justiça, que o presidente Temer determinou que a sua equipe resolvesse, vai ser a medida provisória ainda esta semana, resolvendo a situação do Fundo Rural. Temos a questão do endividamento das empresas, o presidente lançou, junto com o Ministro da Fazenda, um refis, esse refis não satisfez os nossos empresários, essa medida provisória cai. No dia de amanhã, o governo já vai lançar outra medida provisória, com condições melhores, para que os empresários brasileiros possam se regularizar, se atualizar, porque tudo isso é em função da crise que assolou o país nos últimos anos, em função do desgoverno que aí esteve. Então, é preciso nós darmos agora as mãos à união, entre as pessoas que têm responsabilidade com o Brasil, e dizer, precisamos que o presidente Temer continue à frente do Palácio do Pranalto, precisamos das reformas, a trabalhista é essencial, que nesse mês de junho nós possamos votar ela aqui no Senado Federal e dar um grande ânimo para a população brasileira, para os empresários, voltar a acreditar nesse país. Mais de 170 empresas recebem a informação hoje, se instalaram no Paraguai nos últimos três anos. Dessas 170 empresas, 153 foram empresas brasileiras que se mudaram no Brasil para o Paraguai, para se instalar lá. Por quê? Porque a lei trabalhista que aqui está não dá segurança para o empregador, para a pessoa empreendedora, porque não é só o grande empregador, não está atingindo uma pessoa, um pequeno sitiano que contrata um tirador de leite, um dono de um caminhão que contrata um motorista, criou uma instabilidade jurídica, essa lei trabalhista hoje que todo mundo tem medo de gerar emprego e a oportunidade que tiver de trocar a mão de obra por uma máquina, todo mundo está fazendo isso. Então, por isso, a importância da reforma trabalhista. E para terminar, senhor presidente, eu queria dizer que hoje nós temos sessão do Congresso Nacional e nessa sessão temos a apreciação do veto número 52, que trata do ISS dos municípios, que nós aprovamos aqui, senadora Anamélia, com seu apoio. Tivemos 63 votos favoráveis aqui, 3 votos contrários. E por má orientação, entendo dessa forma, o governo vetou e isso trouxe um transtorno e toda uma decepção para todos os prefeitos brasileiros de que essa situação que eles sonhavam, de que o ISS gerado nos seus municípios deveria ser recolhido na fonte de origem. Isso do leasing, do cartão de crédito, dos planos de saúde e é justo essa reivindicação. Eles sonhavam que isso aconteceria e nós aprovamos aqui. O governo vetou e hoje nós teríamos a oportunidade de fazer justiça com os municípios brasileiros, aprovando, aliás, derrubando o veto número 52 e é por isso a importância de termos lá hoje um grande número de parlamentares para derrubar desse veto. Era só isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.